Olá pessoal, sou o Jota James, eu estou hoje aqui no ponto do refúgio, repouso absoluto. Estou hoje aqui na casa do meu primo, estou em Falcão, balançando aí na redinha, vocês estão vendo aí, olha. Balançando aqui, hoje eu vim descansar, amanhã tem uma tarefa grande aí pela frente, estou aqui hoje balançando. Eu sou o Jota James, te convido para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, se você já é inscrito, compartilhe os vídeos nas redes sociais, ative o sininho, inscreva-se novas notificações de novos vídeos. Olha, não esqueça, deixa o seu like aí, comentem bastante nos vídeos, hoje eu estou aqui na casa do meu primo, meu amigo Antônio Falcão, estou aqui repousando aqui, repouso absoluto. Depois eu mostro umas fotos para vocês aí do dia a dia que eu passei por aqui, já almocei, já são duas e pouco da tarde, estou aqui agora me balançando numa rede. Olha aí pessoal como é bonito aqui, olha, aqui na comunidade Barros, que é a casa do meu primo Antônio Falcão, bastante rede aqui no Alpendre. Depende, e eu estou por aqui, olha, deitadinho balançando, brincando ali para trás, fazendo zoada. Repouso absoluto é assim, olha, deitado balançando, barriga cheia, contando história e mostrando para vocês. Também tenho direito, né, tira um fim de semana aí. Olha aí pessoal, estou indo aqui em sentido ao açude. Vou ali agora, vou mostrar para vocês o açude e depois eu vou mostrar para vocês ali um pé de manga carregado de manga maçã. Subindo aqui devagarzinho. Opa, cheguei aqui na parede do açude, olha aqui o açude, açudezinho aqui, criatóriozinho de peixe. Isso aqui eu falei para vocês que era repouso absoluto hoje, melhor dizendo, na sexta-feira, estou aqui fazendo aqui a minha tarefa da semana, que é ter um dia de repouso absoluto. Aí eu estou aqui, vou mostrar um pouquinho de cada coisa que tem por aqui, tá bom? Vamos lá. Olha aí pessoal, estou indo aqui com o Sebastião, o caseiro aqui do meu amigo Antônio Falcão. Ele aqui está me levando aqui para conhecer ali a plantação de manga maçã, como é conhecido aqui. Aqui tem um outro açude, do outro lado aqui, cheio de água, tem peixe. Olha como é bonito. Mostrando aqui, esse outro aqui, também tem peixe, olha. Fica aqui para o lado de baixo, olha. Muito bonito. Então eu tiro o dia para ficar por aqui, olha. Eu aqui andando aqui com tamanho sol quente, vento. Aqui em cima da parede do açude, estou indo ali para debaixo dos pés de manga. Pessoal, não vou mentir, estou falando a verdade. Eu estou com tanta vontade de pular dentro desse açude, olha. Mas eu não vou fazer isso não, que é um criatório de peixe. Não conheço como é que é aqui, se é fundo, é raso. Então eu vou ficar dessa vez aqui só com a vontade, viu. Mas no próximo vídeo, com certeza eu vou mostrar para vocês, eu vou entrar dentro do criatório de peixe. Olha que está aqui do lado, olha. Olha aí pessoal, estou chegando. Chegando aqui no pé de manga maçã. Olha que coisa mais linda. São essas mangas que já estão amadurecendo aqui. Olha a cor. Olha, rapaz. Não é para qualquer um, não. Te digo com toda sinceridade. Olha essas mangas. Então veja essas aqui, olha. Olha aí como é que tem. Tantas. Olha a coisa mais linda. Rapaz do céu. Olha como é que tem de pendurada aí. Olha aqui no chão amaduro, olha. Olha aí. Que coisa mais bonita, rapaz. Olha. Cara. É a famosa manga maçã. Eu conheço ela sim. Como é que vocês conhecem ela aqui? Olha aí pessoal, como é que tem tantas. Olha o Sebastião aí. Tirando aqui. Ele está me dizendo também que conhece como manga maçã. Muito bonita. Olha aí pessoal. Olha aí. A cor, as abelhas também já estão. Os pássaros, olha. Rapaz, mas é bonitinha demais. Segurei esse Sebastião. Olha aqui outra. Eu não vou pegar não para não ficar cheio de leite. Tem um leite, mas isso é só na hora que tira. Olha aí. Elas são leite na hora que tira, olha. Essa aqui já está madura, olha. Olha a cor dela. Quando ela está bem madurinha, ela fica um pouco amarelada. Verde e amarelo. E. Que cor é essa mesmo? Rosa. Uma cor bem. Vou pesquisar para eu me dizer para vocês a cor. Não tem mais. Muito bonita. Aqui é para o lado que você se virar, olha. Não é só um pé que tem não. Tem mais. Olha elas aqui. Olha aí o tanto delas. Como são bonitas. Olha para ali assim, olha. Carregadinho. Olha aquele outro pezinho ali como é que está. Para o lado que você se virar. E é um pé novo, né Sebastião? É. Esse pé, acho que ele tem no máximo uns três anos de idade, né? Olha só. O Antônio não está por aqui hoje. Ele hoje está trabalhando. Vai ter vaquejada amanhã e ele está transportando o gado. Para fazer a vaquejada. Vai correr lá na vaquejada. Mas vai bonita para ali, cara. Olha. É por isso que eu chamo aqui de sossego. Ou seja, repouso absoluto. Olha. Aqui eu estou passando já aqui para debaixo de um outro pé de manga. Olha que aqui já tem as frutas. Essa daqui é a manga rosa, olha. Olha só. Rapaz, olha que cheio de uma... Ela tem também um lado assim, rosa. É uns pezinhos novos. E do lado do açude, olha. Do açude, do famoso absoluto aqui. O sossego absoluto, como eu chamo aqui. Que é o repouso absoluto. Tem bastante também nesse aqui, o pé de manga rosa. Olha para cima aí, olha. Vou mostrar as frutas aí para vocês. Tem bastante, olha. Olha aí, pessoal. Daquele lado dali, olha. Ali para trás de mim é plantio que é feito no inverno. Nós estamos aqui na parte de verão. Para nós aqui chamamos verão. Mas eu já estou aqui debaixo de novo de mais um pé de manga maçã. Olha aí. Eu estou debaixo de outro pé de manga. Olha atrás de mim aí, olha. Tem fruta aí para todo lado. Olha aí o pé de manga. Para ali para entrar o açude. Tem bastante pé de manga aqui. Olha aí, pessoal. A famosa manga maçã. Ela, quando ela está verde, ela tem essas cores assim. Quando ela amadurece, pega ela aqui, olha. Ela fica, essa parte que está verde, ela fica amarela. E essa outra parte fica menos rosa do jeito que está. Mas nós chamamos aqui manga maçã. O caroço é bem fininho. E muita carne, bem parecido com a maçã. Do mesmo jeito. Eu não sei como é que ela é conhecida em outros estados, para outras regiões. Aqui no Piauí nós conhecemos ela assim. Vou subir aqui para o lado de cima da parede do açude. Olha só. Aqui o açude, olha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Mais de longe, de cima do açude. Olha os pés de manga, olha. É na parede do açude. São novos esses pés de manga, olha. Olha como é que está aí. De fruta, olha. Esse é o mais bonito. Pé de manga maçã. Olha aí como é uma bichinha bonitinha, parecendo uma maçã. Olha. E tem bastante, viu. Aqui é o açude, olha. Eu mostrei do outro lado. Bastante de pé de fruteira que tem aqui. Tem pé de coco babassu também, bastante. Lá na frente tem pé de banana. Deixa eu arrudiar aqui. É para eu não canso de olhar para essas frutas lindas e maravilhosas. Olha como é que está aqui. Olha aí, pessoal. Do outro lado ali, tem uns pés de bananeira. Nesse tempo eles ficam assim porque aqui nós chamamos aqui um barro bem vermelho. Ele seca nesse período que racha. Mas pense num barro forte que dá sustento à banana. E outros plantas frutíferos que é plantado aqui. A bananeira em primeiro lugar que ela se dá muito bem nessa região aqui. Olha aí, ó. Aqui tem um pé de... Vocês precisam conhecer essa goiaba aqui. É uma bem grandalhona. Goiaba que é do tamanho quase dessa manga, ó. Da carne branca. Mas pense numa goiaba gostosa. Porque nesse período agora não tem. Ainda vocês vão ter oportunidade. Em dia que tiver, eu estar mostrando para vocês. Olha o pé de coco. O caixinho de coco. Tem ali. Deixa eu passar aqui por debaixo dessa palha. Outros pés de manga. Daquele lado ali, ó. É outra manga. Uma manga bem grande também. De lá embaixo com o caixinho. Pé de goiaba. Mas tem bastante. Mas aí o pézinho de caju florado. Já tem flor. Aqui é um pé de caju. Falta bom pessoal. Vou mostrar uma coisa aqui mais interessante que vocês vão gostar. Com toda sinceridade. Porque eu adoro. Eu gosto muito. E eu vim aqui hoje. Para passar um dia de repouso aqui. Repouso absoluto. Não poderia deixar de mostrar para vocês. Vim aqui mais um lado. Para sombra. Que está um pouco no sol. O que eu gostaria de mostrar para vocês. Que eu já mostrei em alguns momentos. De hoje. Já coloquei nas minhas redes sociais. Mas eu estou fazendo um vídeo. Exatamente para mostrar para vocês. Como isso é lindo. É perfeito. Estão rodando aqui, ó. Vocês estão vendo aí atrás de mim. Olha só aí atrás de mim, ó. Vou levantar a câmera aqui um pouco. Para mostrar para vocês. Olha aí. Vocês conhecem? Então, eu sou da roça. E vim hoje aqui para um repouso absoluto com essas melhorias da qualidade de vida do homem do campo na roça. Olha aí. Vocês conhecem? Alguém já viu? Olha como é lindo. É gostoso. É maravilhoso. E isso para a gente fazer uma reportagem dessa. Repouso absoluto. Não é para qualquer um e nem qualquer hora, não. Deixa eu voltar aqui mostrando para vocês. Olha como é que está aqui. Um varal. A gente costuma ver cheio de roupa, né? Ou muita roupa. Mas hoje eu estou mostrando um varal. Um varal muito bonito. Olha só. Com esse estilo. Quer mais? Olha só. Vocês conhecem o coquinho babassu? Olha aqui como é que está recheado aqui, olha. Bem pequenininho um monte aqui, olha. Isso aqui também é para descontrair. Isso aqui é para fazer o leite. É para a casca fazer o carvão. A amêndoa tira o azeite, faz o leite. E a borra ainda vai para o consumo dos animais, dos porcos. Viu? Então aqui tem de tudo e mais um pouquinho. Olha aqui como é criado. Cachorro. Galinha, peru. Olha aqui. Porco. Olha aqui a bonita panela. Isso aqui é um panelão. Panelaço. Olha. Tudo verde. Olha os porcos. Olha o peru. Famosinho peru. Peruzinho famoso. Galinha. Tudo solto aqui. O sítio aqui é assim, olha. Vocês precisam conhecer. Vocês agora estão entrando. Entendendo por que eu gostar tanto desse lugar. Entendeu? Tem de tudo e mais um pouquinho aqui. Além das pessoas que são maravilhosas. Que eu gosto. Meu primo Antônio Falcão. A sua esposa, Dona Peteca. A Gabi, o esposo dela, o Henrique. Todos que moram aqui. O Sebastião. Que é o caseiro. Olha aí. Peruzinho ali. Capote. Olha aí. Eu vou mostrar mais para vocês um pouquinho. Agora tem a vaquinha leiteira. Tem um bezerrinho ali que nasceu agora nesses últimos dias. Aqui deitadinho. Aqui o gado. Um pouquinho do gado que está aqui. O outro está preso para o outro lado. Nas pintas. E aqui está o garrotinho ali com a vaquinha do leite. Olha aqui. Está roubando a ração do bezerrinho, né? E esse já está grandinho. Da mãe do bezerrinho do leite, olha. Tem essa preta. Como é a nova essa preta aqui? Essa aí não, é a estrela. Aí tem uns para ali. Esse aqui é um cavalinho. Tem aqui também um cavalinho, olha. Tem um cavalinho, tem burro. Esse aqui é o que ele leva para a vaquinha. Essa daí foi a que pariu agora recente, né? Um bezerrinho dos três dias de nascido, né? Tinta bastante aí para todo lado. Já botou um cabrechinho, um cabeção nele ali. Tem esses outros aqui. Aqui a forrageira vem aqui, olha. Para quebrar aqui um. Um milhozinho para dar para os animais. Ficar aqui dentro. Ali tem uns saquinhos de ração, de milho, né? Para fazer ração. Um bezerrozinho aqui com os pintinhos. Mas eu vim mostrar para vocês aqui outra coisa, olha. Aqui é a churrasqueira, olha. Como é que é a churrasqueira? A churrasqueira aqui é a tampa de um tambor. Feita de um tambor, olha. Aqui abriu a tampa. Aqui dentro é uma churrasqueira. Olha aí. Churrasqueira. Deixa eu virar aqui para o outro lado. Vamos passar aqui para o outro lado. Olha aqui. Do lado de trás. Ali é a boca. É um forno. Entendeu? Esquenta a churrasqueira em cima. E embaixo é um forno. Olha aí como é que ela é. Isso aqui foi invenção do genro dele, o Henrique. Olha. Isso é feito de pai de palmeira. De coco babassu. E que é para galinha. Pô, aqui dentro é um mim. Olha aí. Olha aí, pessoal. Trouxe essa daqui para me levar. Para mim, né? Olha aí. A manguinha massa linda.